Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui passando para mostrar para vocês aí rapidamente aí, bem rapidinho, a preparação da nossa loja de plantas para a nossa inauguração sábado agora a partir das 9 horas da manhã aqui em Vagem Grande Paulista na rua José Manuel de Oliveira, 186, 186, tá bom? Esperamos por vocês aí, venha fazer uma visita aqui para nós, vai ser muito legal chegou mais plantas hoje, vai chegar mais plantas amanhã estamos ainda montando a nossa loja, tá pessoal? Tem muita novidade para chegar ainda, tá bom? Vem aqui nos visitar, vai ser muito legal, olha aí muitas plantas, tá bom? Coisa linda de se ver, olha aí que legal Pedro Muitas plantas bonitinhas Olha aí Olha que coisa linda de se ver, né? Muito legal Muitas plantas, é legal Em cima nós temos ali, olha, vasos Olha Bastante vaso em cima Olha que legal Olha que planta bonita aí, ó Tem bastante novidades para vocês aqui, tá bom? Pessoal, uma ótima noite para vocês aí Vocês aqui da região de Vargem Grande Paulista Espero vocês aqui no sábado Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família Sempre Fiquem todos com Deus Um grande abraço, pessoal Tchau 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 Tchau